O Centro Escolar é a principal fonte de informações sobre a educação no país. As escolas fornecem dados como a quantidade de alunos matriculados, a quantidade de professores contratados e também dados sobre a infraestrutura da escola. E é a partir dessas informações que o Governo Federal destina recursos às instituições educacionais. O diretor dessa escola aqui em Brasília, o Mauro, vai falar um pouquinho pra gente sobre como a escola usa os recursos do Governo Federal. Mauro, quantos alunos tem aqui na escola e de que maneira esses recursos do Governo Federal ajudam no dia a dia da escola? Bem, nossa escola tem 766 alunos e os recursos do Governo Federal são bem-vindos para manutenção da infraestrutura, compra de material didático de áudio e vídeo, também material de mecanografia para rodar provas, material para uso de sala de aula, sala de artes em si. Então, esta verba é de grande valia para complementar o trabalho do nosso dia a dia. Obrigada, Mauro, pelas informações. Lembrando que os gestores das escolas têm 60 dias a contar desta segunda-feira, dia 27, para fornecer as informações para o Censo Escolar 2016. O endereço é o educacenso.inep.gov.br. De Brasília, Thaisa Dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau.